One Piece 902 Zoro e Luffy chegam na cidade dos oficiais e um torneio de sumô está prestes a acontecer e nossos dois gaidins vão parar no meio desta contenda. Além disto, Okiko mostra um pouco de sua verdadeira face, o que Zoro notou nela. Será mesmo que Okiko é uma moça frágil ou a palavra secha, utilizado por samurais, esconde algo a mais? Quer saber todos os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari e Evandro na área. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Episódio 902 de One Piece, mais um episódio para a lista, adaptando o capítulo 915 do mangá. As coisas caminham para os ápices do capítulo do arco de Wano. Eu gostei bastante deste episódio, mas o que ele agregou de novo? O que ele adicionou de novo? Aliás, estendeu muita coisa? Quais os segredos? O que dá para tirar das cenas vistas deste episódio? Eu vou trazer todas estas coisas aqui para vocês agora. Bastante cultura lá do Japão. Então se você gosta, além de One Piece e de assistir o anime de cultura japonesa, se segurei que vai ter coisas muito legais. Mas referências escondidas que não existem no mangá, se tornando exclusivas do anime. Isso mesmo. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Escritão Mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E dê um confere nos vídeos de história que eu estou fazendo. Já fiz também da determinação herdada do Lufão. E o próximo vai ser do Zoro. Todo mundo pediu para seguir a sequência do Chapéu de Palha. Então vamos lá. Eu falo demais. Vamos lá falar de One Piece 902. Então começo dizendo que as músicas de One estão ficando muito legais, muito boas. Estão casando perfeitamente com a animação. Que tem um porém, vem tendo um downgradezinho em algumas partes. Se vão estender as coisas do mangá, que façam de forma mais justa para os fãs. Mas sinceramente é passável. E muitos nem notariam se eu não comentasse aqui. Eu mesmo não me importo muito no geral. Bom, esse episódio ele pegou o capítulo 915. Basicamente ele estendeu deixando as coisas mais legais. Se lembre que se você já leu o mangá, a sua experiência é diferente de quem só vê o anime. Já que no mangá abordaram praticamente 12 páginas mais ou menos. No geral, eu gostei deste episódio. Que começa ali com a parte de Otama, que foi incrivelmente assustadora. Porque se você observar bem, uma criança pobre temendo por sua vida é um ponto a se relevar. Luffy e os outros chegam ao portão principal da cidade de Bakura. Luffy dá aquela lufada quando grita em voz alta que eles estão lá para salvar a pequena Otama. E o Kiko em pânico detém ele. Um monte de samurais ronins aparecem de imediato depois de ouvirem os gritos da chegada de Luffy. Mas Luffy nocauteia todos eles com o seu Haki do Rei. Está aí uma animação que é sempre legal de se ver. Mas aqui achei ela mais ou menos. No anime toda hora eles mudam a forma de animar o Haki do Rei e precisam padronizar. Luffy utilizando o Haki é sempre fantástico de se ver. E como ele controla agora é incrível. Aqui vale ressaltar um pouquinho sobre o Haki do Rei e o Haki do Conquistador que não foi de todo explicado ou expandido. Sabemos que ele pode nocautear inimigos fracos e até mesmo quebrar as coisas como vimos Shanks fazer naquele navio do Barba Branca. Além do que quem controla esse Haki possui a determinação para ser um Rei ou um Líder. Mas acredito que ainda tem muita coisa por trás deste poder que não foi mostrado. Ele realmente funciona em personagem Handles. Mas inimigos um pouco mais poderosos ele não se sobrepõe. Quero ver qual a evolução deste poder. Se o de observação pode ver o futuro momentaneamente. Imagine o que o Haki do Rei pode fazer. Será que podemos chegar ao ponto talvez de anular a transformação de uma Kuma no Mi? O que vocês acham que é a evolução desse poder? Deixe aqui nos comentários qual você acha que vai ser a evolução do Haki do Rei. Bom e quando nossos protagonistas chegam ao centro da cidade um lutador de sumô aparece voando desacordado em direção a eles. O Lúfia pega esse lutador de sumô com apenas uma mão e ao fundo da cidade podemos ver que está tendo um evento onde qualquer pessoa pode obter 500 peças de ouro se conseguirem derrubar o Urashima. O grande lutador de sumô. Aquela casa flutuando acima do rig é algo tradicional de se ver nos rings japoneses. Olha que legal quando saiu o capítulo do mangá tempos atrás várias teorias surgiram de que Shiki era o Shogun de Wano devido a esta estrutura flutuante. Mas as pessoas acharam que realmente Shiki estaria em Wano por conta desta casa flutuante ao qual o Oda confirmou por ser uma espécie de balão. Mentira é a mãe do Luffy ou próximo integrante do Chapéu de Palha. Confirmadíssimo, podem anotar aí. E o Urashima ao ver o Kiko ele se alegra e derrota facilmente outro lutador de sumô e fica totalmente determinado em torná-la novamente a sua noiva. Ele ordena que seus discípulos a levem até ele. O Kiko tenta se esconder atrás das costas do Zoro mas é incapaz de se esconder completamente já que parece um cipó com aqueles 3 metros de altura. O Zoro lutando de mãos vazias é muito legal, dá pra ver que ele tem conhecimento em judô com os golpes que ele aplica aqui. Aliás eu adoro sumô, sempre estou vendo vídeos no Youtube. Apesar desses corpos massivos dos lutadores, eles tem um judô de alto nível o que torna as quedas amplificadas por mil pelo peso dos lutadores. O Luffy também está usando ali o famoso Kawada Driver que é fantástico. Kawada Driver é um dos movimentos proibidos do WWE, aquelas lutas de wrestlers que acontecem em rings muito famosas nos Estados Unidos e no Japão. Aqui no Brasil quem é mais velho deve se lembrar dos gigantes do ringue. Kawada Driver é um movimento famoso inventado por Toshiaki Kawada. Suas lutas dos anos 90 são discutidas por muitos fãs e especialistas até hoje como algumas das maiores lutas profissionais de todos os tempos. Ele é amplamente conhecido por seu estilo de luta extremamente duro e porque esse golpe é proibido. Bom, porque o Kawada Driver pode basicamente quebrar a sua coluna e deixar você paralisado pro resto da sua vida. E eu gostei dos dois lutando aqui, foi a parte mais legal de todo esse episódio. Bom, com base talvez no power up do Batman anteriormente, eu honestamente tinha pensado que os caras do sumô aqui matariam o Zoro e o Luffy. Ainda bem que eu estava errado. Um dos homens de Urashima acaba agarrando o Kiko e não querendo cortar homens luz. Zoro deixa eles passarem e o Kiko é facilmente levada. Seria uma desonra pra Zoro atacá-los. Isso é um código do Bushido. Tem uma frase de Musashi que diz A vida de alguém é ilimitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. Zoro vive o caminho da espada, independentemente dele ser um pirata ou não. O Kiko é levada e o povo da cidade fica extremamente irritado com uma garota da casa de chá ao ar livre naquela cidade. Demonstrando que não só os oficiais, mas as pessoas daquela região se tornaram arrogantes quanto ao que acontece fora da sua vida luxuosa. Alguém da casta baixa não poderia andar por ali. Urashima ao ouvir esse burburinho fica com raiva e grita que não se importa se são plebeus ou servos humildes. Ele tem a liberdade de escolher quem vive e quem morre. Urashima tenta abraçar o Kiko, mas o Kiko mostra seu verdadeiro poder, desembanhando sua espada e cortando o coque de Urashima. Esse coque é chamado Shomage e tem importância simbólica enorme no sumô. Tanto que cortá-lo é uma peça central da cerimônia de aposentadoria de um lutador de sumô. Ou seja, o Kiko acabou de aposentar o Urashima. Que rapidamente se enfurece e o Kiko é pego de surpresa se perguntando sobre esse ato vergonhoso que acabaram de cometer. Apesar de pedir perdão, ele está preparado para liberar toda sua fúria em um ataque. Por um minuto eu pensei que o Urashima tinha o poder do Barba Branca, viu galera? Sinceramente, quando o punho do Urashima entrou no modo do Barba Branca, eu sabia que as coisas iam ficar bem interessantes. No entanto, o Luffy aparece e rebate a palma da mão aberta de Urashima com a sua própria mão. E os dois se encontram aí num confronto poderoso. Esse episódio adicionou mais cenas das partidas de sumô de Urashima. E trouxe alguns confrontos mais legais como Zoro e Luffy duelando. Um pouco mais de o Kiko foi mostrada também. Dá pra ver que realmente ela esconde um poder oculto. E ela tenta conter por isso. Mesmo no mangá ainda não foi revelado o porquê desse mistério. O porquê ela tenta se passar realmente por uma serva, uma pessoa comum. Quando é alguém extremamente poderosa. Tem que ficar de olho na o Kiko. E Luffy em cima do ringue decimou contra o maior lutador do país de Urashima. Agora eu quero ver o Urashima com esse poder do Barba Branca. O que vai acontecer? Se o Batman ficou poderoso, imagine como é que vai ser essa luta aí do Luffy e de Urashima. Será que vou estender muito? Quantos episódios será que teremos nesta luta? Como eu disse, basicamente este episódio pegou umas 12 páginas do mangá e estendeu de uma forma até que legal. Eu gostei desse episódio, não foi nada demais. Mas foi bem interessante. As coisas começam a se caminhar para os ápices dentro de mais alguns episódios. Só que não dá pra saber o quanto vão estender, por exemplo, esta luta de Luffy e Urashima. Eu acredito que um episódio vai estar suficiente pra eles conseguirem adaptarem e deixar as coisas um pouquinho mais dinâmicas. Então é isso, lembre-se, se você lê o mangá e assiste o anime, pra você a sua interpretação é bem diferente. Você quer que as coisas se acelerem. Pra quem só acompanha o anime, foi fantástico, foi legal, foi bem fluido. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Faça seu pequeno review, deixe aqui nos comentários. Achou que estenderam demais? Achou que foi bom? O que você achou das lutas que aconteceram neste episódio? Deixa aqui que eu gosto de ler o review de vocês. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido. Se gostou, manda um like. Se gostou também, compartilha. Chama os amigos pro canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos dias. Valeu por assistirem e fui!